Vamos agora numa visita por aquela que é uma das exposições coletivas mais representativas da arte contemporânea de Macau. O Salão de Outono abriu as portas na Casa Garden, com mais de 80 obras de 48 artistas locais. Esta é a nona edição e os trabalhos incluem pintura, fotografia, escultura e até vídeo. O Salão de Outono abriu as portas na Casa Garden, com mais de 80 obras de arte e 48 artistas que participam nesta exposição. Eu acho que o Salão pode ser considerado como um dos mais representantes da arte contemporânea em Macau. E este ano na exposição, nós não escolhemos apenas uma arte de um artista, nós escolhemos dois ou três para criar uma série, para que quando vemos a exposição, nós podemos entender mais sobre o que o artista está fazendo e o que a criação temática eles estão passando. Nós temos, em escultura, pintura, pintura, fotografia e instalações, e até mesmo a arte de arte também. Então, nós temos um grande escopo de artística mídia. Nós temos muito bom e experimente, com artistas e artes aqui, mas nós temos também muito fresco, e eles são talvez a primeira vez que participam em uma exposição. Então, realmente, nós temos todos os diferentes níveis e escala. Então, eu diria que os topos, os muito bem-vindos, são muito bons. Como é que os outros artistas são? O OtoM Salão, nós temos baseado uma intenção de ser um campo aberto para muitos artistas, para poder mostraram o seu trabalho e encorajar. Então, nós temos que ser um campo aberto, não impôs nenhum tópico sobre as artes. E então, nós tendemos que escolher de todos os tipos de participantes. Eu estou muito feliz com a seleção. Eu acho que este ano, já é nove anos, e já é o ano passado. E eu acho que a qualidade, nós podemos ver que, ano por ano, nós estamos evoluindo e progressizando mais refinações, e também, em termos de temas, eles são mais diversos do que, talvez, nove anos atrás. E aí